Gente, aqui é o xerife Carlos Gomes de Souza Gente, beleza com vocês? Galera do Youtube, sejam bem-vindos agora né Ao nosso tralho especial Então, nossa alteração de vídeo agora tá aumentando né Talvez só rasgar a cidade do Ruan Tá vendo essa rede dele, tem que jogar fora É Tanto que tem que fazer dinheiro aí, não damos nem se pode servir né Mas dinheiro tem que ter custado É o Zabu, o Zabu tá aqui do lado, o Ruan Do lado do Ruan Então galera, vamos jogar agora o nosso vídeo Vai ter aula com o filme, ele mudou, vai ser 15 minutos de vídeo Porque o Ruan tá muito culpado Mas, nossas lições agora O Ruan vai tá muito culpado sexta E nós vamos fazer esse vídeo pra vocês Então meus amores Passa o que fica agora o mesmo nosso tempo agora Pra deixar na tranquilidade de 6 minutos Nós vamos dar esse vídeo Vamos orar, 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 orar Consulado do Ruan chegue Nós vamos extremamente fazer nossa participação 4 minutos de seu vídeo pra vocês, tá E nosso sonho agora se depender dos nossos arquitetuais Nossos ancestrais Também com o Vivo Mate Que vocês viram o Mate aí da Malhação, Atubal, né O Mate do Espinheiro Então, vocês estão aí preparados pro meu time Tá, escolha o retrato Nosso retrato também vem de tantas as conferências E nossas conferências também existe Existe, existe o nosso poder Tá, existe o poder de qualquer impriação Nós temos que ter finalência, né Pra acabar nossas doenças E nossas doenças também estão ruins A gente não pode sair de casa Ontem eu nem saí de casa Mas eu saí um pouquinho Mas graças a pessoa não ter chegado perto de você A pessoa nem pode chegar perto Senão começa a pegar aquela doença ruim Pois é O Coronavírus também tá pioríssimo Tá pior, pior mesmo Que ninguém resolve Tá, meus pessoinhas Nossos vídeos agora estão só crescendo Você viu o vídeo bem falando sobre essa doença Sábado passado, né Esse sábado agora não Antes que passou Sábado que passou Sábado passado O Ben foi trazer o vídeo pra vocês Sobre a doença do Coronavírus Vocês assistirem o canal Deem o link favorito Então vá Nossas pessoinhas também estão sempre agradecendo E a gente tem esse relato de Se dar um bem com a outra Se revir nossas pontenuzas Principalmente assim Pra dar conselho Pros Pros atometásticos Nós estamos Aberto ao seu Seu limite Sua área temporal De transferência E as nossas conegrações Seu filme vai começar As aulas Seis horas da tarde, tá A sexta-feira Tem aula com filme De quinze minutos Ou seja Lá pra quinze Quinze e cinquenta e cinco E já é para o vídeo Que é um vídeo muito longo Antes das quinze minutos Antes de quinze minutos Depois de quinze minutos De quinze minutos Fazendo vídeo Nossas reações também Estude o nosso relato Marte Pedro aqui na foto Mas não apagou o vídeo aqui Tá tudo tranquilo Nossas reações Nós estamos Só tranquilizando a formatura E nós temos que parar De ser limite A gente só tem que Mamentar os vídeos Mais curtinhos Não deixamos o outro Estendecer A vida, né Não, nem ficar com Autogonomia Nossos sonhos Também Sacranônio mesmo Né Então tá É um sacranônio Se nós deixar o por lá É um sacranônio mesmo Então tá Gente, acabando o vídeo por aqui Quem gostou de ser vítima de ele Deixa o like favorito Se inscreva no canal Eita porra Dauda Falou pra vocês De link no vídeo Viu minhas pessoas lindas De link no vídeo Seja você tem vídeo Tchau pra vocês